Vim na mídia Apesar de tudo, eu ainda te amo. Estragaste a nossa relação por mentiras que tens dinheiro. Olá, cá estamos de volta para a terceira e última parte do Hora da Lei. Seja bem-vindo. E no segundo caso de hoje, Maria, que é advogada, acreditava que João era academicamente habilitado e financeiramente estável. Após o casamento, Maria descobriu a real situação financeira de João. Quem nos vai contar melhor essa história são os nossos protagonistas, Maria e João. Juntem-se a mim, por favor. Sentem-se, por favor. Tomem as vossas petições. Está aberta a audiência. Deste lado está a senhora Maria Cambuta. Porquê? Porquê Maria Cambuta? É o sobrenome do meu pai. Sim, senhora. E deste lado temos o senhor João Kies. João Kies. Sim. Portanto, são marido e mulher. E o que a senhora Maria Cambuta quer é a anulação, pretende. O que a senhora Maria Cambuta pretende é a anulação do casamento. Exatamente, meredíssimo. Por dolo. Então, explique lá isso. Bem, meredíssimo juiz, eu sou casada com este senhor que está aqui ao lado. Não sei se agora posso o chamar assim. E eu sinto-me enganada por ele, por isso é que eu vim para aqui, para pedir a anulação do casamento. Por quê? Por quê? Sim, por quê? Enquanto nós namorávamos, eu desde sempre meti consciente a ele que temos que ser honestos na nossa questão financeira. Não importa se é muito, se é pouco, mas temos que ser honestos um com o outro na nossa questão financeira. Mas ele, não é isso que ele fez. Enquanto nós namorávamos, ele comprava coisas caras, queria ser sempre o único que pagava, as saídas que nós fazíamos. E, afinal de contas, estava aí a se meter num monte de dívidas. Eu não sei se você fez isso porquê, João. Sim, mas conta lá, continua lá a narrar os factos, antes de perguntar ao João porquê que terá feito isso. Fico muito chateada, fico-me muito chateada, desculpa, senhor Maritíssimo Juiz. Vamos lá, siga. Então, fomos indo. E depois decidimos casar. E quando nos casamos é que eu descobri toda a mentira que você fez, João. O que é que você descobriu? Eu descobri que, afinal de contas, ele estava cheio de dívidas. Ele estava cheio? Sim, ele estava cheio de dívidas. E ele mentiu-me que era licenciado, quando, na verdade, nem o ensino superior terminou. Ele parou apenas na quarta classe. Você também exagerou, João? Mas quarta classe é antiga ou nova? Porque a quarta classe antiga valia mais do que muitos canudos que andam por aí. Ele terminou até a quarta classe apenas. Se for a antiga, mas pela idade não deve ter sido a antiga. E eu, agora, senhor Maritíssimo, eu fico a me perguntar se ele... São dois problemas. Sim. Um, é que ele não tem o potencial financeiro que ostentava. Sim. No namoro. Sim. E depois ele não tem as habilitações que ele levava a ter. Ao passo que a senhora é médico ou advogada? Eu sou advogada de profissão. A senhora é advogada. Então, pensou que o homem era rico, mas, afinal, não é. É este o problema. Não, nem é isso. Eu nunca precisei, não me importava se era rico ou não. Eu apenas queria que ele fosse honesto. Que fosse sincero. Sim. Que fosse sincero. Ele só tinha que ser sincero quanto às condições financeiras. Exatamente. E também em relação às habilitações. Porque há realmente homens bem-falantes e tal, com uma série de argumentos, não é. E a gente pensa que o homem tem formação superior quando, afinal, tem a quarta classe. Mas há indivíduos que fazem bem a sua quarta classe. Isso antigamente era muito frequente. O indivíduo sair do Luanda, ir em direção ao Ambo, não sei o que e tal, tudo bem-falante, não é. Aquelas senhoras, aquelas meninas que tinham o sétimo ano, o quinto ano, tal, iam logo. Bom, no final, Davi em Lima, não é, afinal, o homem tem a quarta classe. Mas eu não achei junto. Mas a quarta classe são boas habilitações. A antiga, pelo menos. Agora, a atual, tem muito que se lhe diga. Diga-me lá uma coisa. Mas, ele pode não ser um homem rico, não é? Sim. Mas pode ser um rico homem. Um homem com qualidades, que a trata bem, que faz tudo por si, isto não conta. Para mim, isso morre. O relacionamento, a base toda, tem que ser na honestidade. E quando ele já mentiu isso desde o início, isto para mim morre. Deixou de ser o rico homem. Você está a dizer-me que o seu consentimento para o casamento foi dado na base de falsos pressupostos, não é? Sim, senhor. Portanto, sente-se enganada. Sim. Que dolo, etc, etc. Sim. E, portanto, pede o quê? O que é que você vem pedir aqui ao tribunal? Eu vim aqui pedir a anulação do casamento. A anulação do casamento. Sim. Com base nisso que refere. Sim. Vamos aqui ouvir o seu marido. Senhor João, que é esse. Que é esse. Então, o que é que acha desta tese que é apresentada pela sua digníssima esposa? O que é que tem a dizer? Mertíssimo, fecho bem referência à digníssima esposa. Ela ainda é minha esposa. Eu realmente estou aqui disposto para reparar todos os danos que eu cometi. Ainda o país tem dívida. Quem somos nós? Nós vamos resolver esse problema, querido. Ninguém está aqui a falar de dívida. Não há problema nenhum. Se até o país tem dívida. Se até o país tem dívida. Acredito que aqui nessa sala tem a pessoa que também tem a dívida. Mas poucas pessoas estão dispostas a resolver, tal como eu. Isso não é a questão. Isso não é a questão. Olha, eu neste momento estou com uma dívidazinha aí. Sim. Sim. Nós temos dívida. Sim. Sim, mas... Eu estou aqui disposto a resolver todos os problemas para ficar com essa senhora. Mas vamos lá ver. Então, se você causou... Você causou falsas representações, não é? Criou imagens que não correspondem à verdade. Abundância financeira, não é? Pagar tudo e mais alguma coisa. Afinal, se estava a endividar-se e ela ficar impressionada consigo a dizer assim, este homem aqui vai prover o meu sustento sem muita dificuldade. E depois você também deu nota em como tinha habilitações que afinal não tinha. E ela é uma mulher que gosta de franqueza, de transparência. E sente-se enganada. Meritíssimo. Eu posso não ter terminado, ter feito a licenciatura. Mas... Eu tenho uma desenvoltura que aqui na minha cabeça eu sou licenciado. Sim, senhora. Você é licenciado na sua cabeça. Eu tenho... Eu tenho capacidade. Como é que o Meritíssimo achava que eu deveria me... Estar ao lado de uma advogada? Os seus colegas. Como é que eu deveria estar? Ele devia ter vergonha de mim. Eu preciso ter bagagem, não é? Exatamente. Preciso ter bagagem. Em nenhum momento eu lhe deixei faltar nada. Eu dei-lhe todos os presentes. O teu problema é só o dinheiro, neste caso. Nós vamos trabalhar juntos e vamos... Mas quem está aqui a falar de dinheiro? Honestidade agora tem a ver com dinheiro. E o amor não conta? João. Não me irrita mais ainda. Bom, eu não quero que vocês se desesperem aqui em plano tribunal. Certo, certo. Essas macas já devem vir lá de trás, não é? E não conseguiram arrumar isto. Eu acho que o amor tem que superar tudo isso. O amor tem que ser mais forte do que nós. Mas estou aqui, estou disposto para reparar tudo. Como é que você vai reparar? Para reparar isto, você teria que fazer pelo menos a licenciatura, não é? Em relação à quarta classe. Certo? Não sei se nesse momento ainda dá. É, vamos lá. Mas vamos lá supor. Enquanto fazer... Faria então a coisa. Teria que fazer aí mais 10 anos a estudar. Depois teria que... 10 anos, se calhar até mais. Depois teria que ver aqui um problema. Teria que melhorar drasticamente a sua condição financeira. Você vive de quilapes, não é? Teria que mudar radicalmente. Não, meritíssimo. Ou entrar num quilapes fabuloso que lhe permitisse depois fazer investimentos, etc, etc. Não é necessário. É verdade que isso é possível. É possível. Há muitos empresários célebres da nossa praça que começaram lá embaixo, com poucas habilitações, e hoje estão onde estão. Diz que o Lula da Silva também nem sequer fez a licenciatura. Pois não fez. E chegou à presidência. Nem sequer fala inglês. Exato. Quando lhe perguntaram, olha, mas você como é que vai falar com o americano com o inglês? Ele disse, olha, eu arrumo um tradutor, não é? Sim. Ele disse isso. Lembra-me dessa parte. Sim. Na primeira vez. Quando se candidatou pela primeira vez. Bom, mas o certo é que a sua mulher tem na cabeça que não basta ser. Quer dizer, não basta parecer, por seu caso. Certo. Não basta parecer. É preciso também ser. Não basta parecer rico. É preciso ser também rico. É o que ela tem na cabeça. E com base nisto, ela pede, então, a anulação do casamento. Porque você, até lá, é enganado. Ela partiu de determinados pressupostos que, afinal, não existiam. Acho que o amor fala mais alto. Vamos lá ver se o amor fala mais alto. Está suspensa a audiência. Enquanto o juiz suspendeu a audiência, nós vamos aqui, então, perceber até que ponto o amor fala mais alto. Estamos a falar sobre o dolo no casamento. O senhor, o que é que acha do comportamento do senhor João? Bem, eu acredito que o senhor já não está totalmente errado. Até porque, até certo ponto, todos nós já mentimos em algum momento. Então, o senhor, acredito que as dificuldades que ele tem no momento, as dívidas, nesse caso, acredito que ele está a trabalhar num caso que é para poder ser superado. O que deve ter a senhora é mais calma. A dona Maria? Sim, a dona Maria. E dar a oportunidade do seu marido, no momento, poder trabalhar. Porque também não tem... O senhor concorda que se comece uma relação com mentiras? Não, não concordo, mas também devemos ter o caso. Temos que ser sinceros que há mesmo mulheres que, para interagir, a primeira instância temos que mentir em alguma coisa. Tem que mentir? Sim. Ou seja, o senhor João mentiu a vida toda? Não. Nada é real na sua vida? Não, o amor, eu acredito que o amor é real. O amor é real. O amor que eu sinto por ter mentira? Qual o amor? Quem está aqui a falar de amor? Então, o senhor é da opinião de que? Sim, que o senhor... O senhor João? O senhor João tem razão, sim. Tem razão. Sim. O senhor é da mesma opinião? Ah, acho que não sou da mesma opinião. Porque não podemos estar há tanto tempo a iludir alguém, depois nós descobrimos que não é o que ele diz. O que ele diz é falso. Não responda então à verdade, não é? Sim, o senhor João teve aí a comprar coisas caras, bolsa da Hermes, da Louis Vuitton, quanto ele se meteu em dívidas. Isso não é bom para o relacionamento deles dois. E disse que era licenciado também, não é? Sim. Enquanto só tem a quarta classe. Só tem a quarta classe. Então, não concordo com o senhor João. O senhor nunca mentiu? Eu já menti, mas... Você já mentiu. Até esse ponto, não. Uma mentira, grande ou pequena, tudo é mentira. Mas, senhor João, não devia ter feito isso. Iludei a senhora durante muito tempo. Não devia ter feito isso, né? O senhor, o que é que acha do comportamento da dona Maria? A dona Maria teve um bom posicionamento, porque eu acredito que o senhor que está ao lado... O senhor João? O senhor João não tem a capacidade de ser marido da senhora. Então, eu acho que seja você. Não, senhor João, o senhor está a dar opinião em função do caso que ouviu aqui. Nós estamos a julgar o seu caso. Sim, eu acredito que ele não está a nível da senhora. Ela não é uma mulher fácil também. Não é uma mulher fácil? Não, não. Mas o senhor conseguiu. Então, só conseguiu por essas mentiras todas? Não, nem tudo foi mentira, querida. Foi mentira. O amor que eu sinto... Sim, vamos só deixar o senhor concluir? Sim, mas também não estou a favor do anulamento do casamento, porque a senhora tem que amar ele, não pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é. Mas o que ele é também não tem. Não é quase nada, então... Mas a senhora está triste com o seu marido pelas mentiras, não é? Sim, pela desonestidade mesmo. O senhor, o que é que acha deste caso? Antes de eu dar o comentário, gostaria de saber da senhora Maria, desde o tempo que estão juntos, já uma vez foi cobrado alguma dívida do senhor João em casa? Só duas vezes. Só duas vezes. O senhor respondeu por mim. Está bem. Mas é dívida. Está bem. Duas vezes, sim. Eu acho que todo mundo na iniciação sempre colocou uma mentira, que é para conseguir os seus benefícios, ou aquilo que é o seu propósito, não é? Independentemente do que seja, temos sempre que mentir. Por exemplo, quando conquistei a minha mulher, também menti. Então, é sempre... Quando começou a sua relação, também mentiu? Sim, menti. E já foi descoberto? Ou continua mentira? Já, já, porque depois eu contei a verdade para ela. Contou a verdade. E a relação continuou? Sim, continuou. E eu acho que é uma questão que pode-se dar solução, desde que não haja problemas dentro da vossa relação. Ele peça dívida e depois resolve. É muito normal. Seria... O senhor acha mesmo que uma advogada aceita mentiras? Ela também mentiu no... A tomada dela, se calhar. Ela sabe os caminhos, que ela andou, se calhar, tem mentiras. Não, não vamos por aí. Sim, mas é algo que se resolve. Tanto faz, no sentido de conversa, deles dois... Então, senhora apologista, de que eles devem conversar? Sim. Senhor João e Dona Maria, os senhores estão juntos há quanto tempo? Agora, nesse momento, um ano e seis meses. Um ano e seis meses? Sim. De mentira. A senhora só descobriu tudo agora? Só descobri depois do casamento. Após o casamento? Sim. O senhor, o que é que acha do comportamento do senhor João? Epa, sobre o comportamento do senhor João, eu digo que o senhor João não está errado. Não está errado? A senhora Maria, tipo, atualmente, as mulheres, basta ver um homem de fato e gravata para ela ter muito dinheiro. Quais mulheres? Quais mulheres? Tem muitas mulheres, atualmente, que bastam... Sim, mas não podemos generalizar. Está bem. Então, a senhora Maria, ela viu o senhor João de fato e gravata, viu todo preparado, achar bem, todo perfumado. Então, epá, se atirou. Também estava a passar por algumas... Foi isso que aconteceu, Dona Maria? Não. Até parece que ele estava lá. Estiveste lá? Eu não estava lá, mas, pelo que estamos a dizer, é que... Sim, pela história que a senhora contou, que o senhor João, desde o início, sempre pagou as contas todas, parecia uma pessoa estável financeiramente. Certo. Ela mesmo assim insistia. Ela se deixou levar, ela se deixou levar pelo fato e a gravata, e pensou que o senhor João tem muito dinheiro, então, epá, aconteceu o que teve que acontecer. A senhora, o que é que acha deste caso? Sim, eu sou da opinião que o senhor João está muito errado. Ele tinha que escolher uma menina do seu nível, porque ele nem estudou o suficiente para estar com uma advogada. Tu não mereces uma mulher dessa, tu não estás no nível dela, então, tu tinhas que escolher uma mulher do teu nível. Mas nem sempre as pessoas devem ter o mesmo nível acadêmico para estarem juntas. Não, ele não está no nível dela, ela é muito bonita para ele, e além disso, ela... Você descreveu a sua? Sim, está em melhores condições que o senhor... Então, a senhora é da opinião de que deve sim existir a relação de casamento? Sim, deve-se anular o casamento, ela, sim, tem que ficar com alguém melhor que ele. Muito obrigada, é a sua opinião, devemos respeitar. Acabamos, então, de ouvir a opinião da nossa plateia. Você em casa já sabe, se quiser ver as suas histórias analisadas aqui no nosso tribunal, basta enviá-las para o nosso e-mail, que nós teremos muito gosto em recebê-las. Vamos, então, ouvir a decisão do juiz. O casamento pode envolver situações em que uma das partes de casa, com base na falsa representação ou omissão de factos relativamente à outra parte. O dolo é geralmente considerado como uma forma de engano, ou fraude, e no Código Civil, com este sentido, ele aparece previsto no artigo 252 e no artigo 253, onde está prevista a consequência para o dolo. Portanto, a consequência é a anulabilidade. É verdade que o dolo é empregado também na acessão de culpa. Portanto, quando existe a intenção dolosa, estamos a falar em culpa. Mas, para este caso concreto, o dolo tem o alcance, o sentido de engano, de engano, embuste. O fundamento da anulabilidade por dolo não assenta na ideia da reparação do prejuízo sofrido pelo enganado. Porque até o próprio dolo inocente ou altruístico é relevante. Pode desencadear, pode determinar a anulabilidade do ato, do negócio. O que aqui está presente é a adulteração da vontade do enganado, o chamado de cheptus. O enganado. O enganado provavelmente não teria querido fazer o negócio, o acordo, nos termos em que o fez, se não tivesse feito uma representação equivocada da realidade. Se não tivesse representado mal a realidade. A reparação do prejuízo é prosseguida pela responsabilidade civil. E aqui, o que se pretende é a anulabilidade do negócio. É o que a deceptora, portanto, a enganada, pretende ver acautelado. Ora, resulta da apreciação dos artigos 65, a linha B, e 68, número 1, ambos do Código da Família, que no casamento o dolo não tem relevância jurídica. O dolo não tem relevância jurídica específica. Ao não se incluir o dolo nos vícios do consentimento, pretendeu-se, logicamente, consagrar a doutrina da irrelevância desse vício, da irrelevância do dolo, para, por si, dar lugar à anulação do casamento. Portanto, o dolo não dá lugar à anulação do casamento. Com efeito, há no casamento a tendência de os cônjuges procurarem, em certa medida, enganarem-se um ao outro, ocultando reciprocamente os seus defeitos e enaltecendo exageradamente as suas virtudes, de modo a fazer crer ao outro que são aquilo que efetivamente não são. Considerar, assim, relevante o dolo no casamento, seria, na prática, permitir a anulação de uma grande maioria dos casamentos que se celebram. Aliás, os franceses utilizam a este propósito uma expressão que, passa o plionasmo, é muito expressiva. Eles dizem, em mariage, un trompe qui pé, no casamento, engana quem pode. A irrelevância do dolo no casamento também reflete uma política de proteção da estabilidade do casamento, entendendo-se que, se as questões financeiras ou académicas pudessem facilmente justificar a anulação do casamento, ou de casamentos, muitos deles estariam, então, em risco. Não haveria casamento, poucos seriam os casamentos que sobreviveriam. As baixas habilitações académicas e as dificuldades financeiras podem ser tratadas como problemas dentro de qualquer casamento, mas não como causas para a sua anulabilidade. O casamento é um vínculo pessoal e institucional que transcende as questões patrimoniais ou as circunstâncias meramente materiais. A situação financeira do seu marido e as suas baixas qualificações académicas, embora possam ser relevantes, não são tão relevantes ao ponto de entroncarem com as qualidades pessoais dele, com a essência do seu marido. Portanto, isto não é uma condição determinante para o vínculo matrimonial. Nestes termos, e com base nos artigos 65, a linha B e 68, número 1, ambos do Código da Família, este tribunal não dá provimento ao pedido de anulação do casamento formulado por Maria Cambuta por irrelevância em sede do casamento do dolo de João Quiesse. Portanto, não há aqui anulação de casamento. Sigam com o casamento. E com isto dou por terminada a audiência. Está encerrada a audiência. Muito obrigado aos dois, porque já ficou resolvido. Agora em casa vocês alimam ali então as arestas, não é? Muito obrigado aos dois. E obrigado a você também que nos acompanha a partir de Moçambique na posição 20 e em Cabo Verde na posição 12. O nosso encontro fica marcado de segunda a sexta, aqui, na Hora da Lei, na número 1, a sua favorita. Obrigada e até amanhã. Vina Media